Mesmo sem saber o que virá depois Calada lembro do que houve entre nós dois Me encontro sentada no quarto e você não vem Ah, como era doce ver você chegar Fazendo o dia inteiro mudar de lugar Com seu jeito de quem não quer perturbar Mas que era a própria confusão que me tirava do ar Agora eu só te encontro aqui nessa canção Louca pela vida, canta com emoção Triste e bonita, como ninguém mais Agora eu só te toco aqui nessa canção Parte da minha vida, canta com emoção Linda me ensina a continuar Tô insistindo em não virar de vez É o que há de melhor em mim e que me faz crescer Não há ninguém no mundo inteiro capaz de dizer O que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo fazer O que há de por...